O EMA, na verdade, é um conceito que envolve o empoderamento, a mobilidade e a autonomia de sujeitos. Então esse é o nosso objetivo, é ajudar as pessoas. Porém, este ano vai ocorrer uma competição que está sendo popularmente chamada de Olimpíadas Bionicas. O EMA, no EMA, nós estamos querendo competir na categoria que chama Fe Cycling. A regra é, você tem que pedalar, você tem que ser paraplástico e você não pode ter nenhum motor no seu veículo. Tudo é um passo de formiguinha. E hoje tu está lá fazendo o movimento, eu fazendo aquele movimento, o esboço de movimento, o estímulo elétrico me auxiliando, mas quem está pedalando ali sou eu. Então, putz, é sensacional. E aí E aí